Aleluia Eita glória Uma glória Vamos adorar o Senhor Deus poderoso Deus de vitória Acalma o vento Faz a terra se mexer Manda a tempestade Embora Faz o cego Olhar em volta Faz o mundo Dar um glória Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Vamos cantar Meu Deus é Deus de poder Meu Deus é Deus de vitória Faz a praça acender Quando o crente dá um glória Ele é digno de honra Ele é digno de glória Abra a boca e glorifica Ele vai te dar vitória Ele vai te dar vitória O meu Deus O meu Deus é poderoso Eterno Bondoso Amado Amigo Ele é o rei da glória Bondoso Amado Amado Amigo Eterno Eterno Deus poderoso Deus Deus poderoso Deus poderoso Deus de vitória Amado Amado Manda a tempestade Embora Faz o cego Faz o cego olhar em volta Faz o mundo dar um glória Glória Esse é meu Deus É o seu nome Esse é meu Deus Meu Deus é Deus de poder Meu Deus é Deus de vitória Faz a praça acender Quando o crente dá um glória Ele é digno de honra Ele é digno de glória Abra a boca e glorifica Ele vai te dar vitória O meu Deus é poderoso Eterno Bondoso Amado Amigo Ele é o rei da glória Bondoso Amado Amigo Eterno Deus poderoso Deus Pode vir o vento e o temporal Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Não há quem possa te deter O que só Ele é Deus O que só Ele é Deus O inimigo vai tentar Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir Pois Deus é forte É poderoso Reina sobre a terra e o céu É o leão da tribo de Judá Nunca foi vencedor Ele nunca e matou Sempre foi vencedor Por isso eu vou adorar Aleluia Esse é meu Deus Pra terminar Meu Deus é Deus de poder Meu Deus é Deus de vitória Faz a brasa acender Quando o crente dá o glória Ele é digno de honra Ele é digno de glória Abra a boca e glorifica Ele já te deu o glória Aleluia 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 O meu Deus Poxa, abaixa um pouquinho o carácteiro aí O meu Deus Só espera assim, mais espera assim O meu Deus É poderoso Eterno Eterno Bondoso Amado Amigo Tenha minha glória Bondoso Amado Amigo Eterno Deus Poderoso Deus Vamos ver se a plateia aqui tá afinada todo mundo Vamos ver, vamos lá Bondoso Amado Amigo Eterno Deus Poderoso Deus Só os homens, só os homens Bondoso Amado Amigo Eterno Deus Poderoso Deus Só as mulheres de Deus agora Bondoso Amado Amigo Eterno Deus Poderoso Deus Eita, agora Que bom Vamos ver Bondoso Amado Amigo Eterno Deus Poderoso Deus Bondoso Amado Amigo Eterno Deus Poderoso Deus Eterno Amigo